E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD, rapaziada. Que racionais e que sabia. Seu filho quer ser nóis, olha que ironia. Já era humano, pode ser certeza que agora nós tiramos descompensos a você mil trufas e mil tretas. Mil trufas e mil tretas na maior disposição, porque a teta da vida é certo sem dinheiro. Se eu tenho mil trufas, eu vou pro vagão. É parceiro aqui que eu tô ligeiro. Eu tô toda uma guardinha e fechado com os marrepeiros. Fechado com os marrepeiros e eu fechado com quem não pagão. Faz um rap verdadeiro, porque você de hoje é mofita. Descompeta, eu já vi uma bala 2015, muita treta. Agora só meu parceiro, eu consigo fazer no meu Stein Free. O Cauã, o Barreto, o Guri, mas o Tivi. Não vai calma, não pode falar. Que rimou aqui, essa é a norma. Mas você nunca fez um rap entre o pão e a plataforma. Cala a boca, que eu tô persistindo. Cala a boca, que eu tô persistindo. Você não me viu, porque você tá vindo em casa me assistindo. Presta atenção no moleque, não tô puri pop. Cantei oito anos de hip-hop. Oito anos de hip-hop. No hip-hop eu sei que tem o rap. Só que eu sigo aqui fazendo a rima e isso eu trago aqui pros moleque. Tava que eu tinha assistindo, você fazendo um freestyle. Só que não era antes do vagão. O vagão não tem rap, tem como fazer live. Que legal, meu parceiro, tem ideia. Mas graças a Deus, aqui tem live. Cante campeão da aldeia. Cê tá ligado, meu mar, eu tô elaborando. O tempo passou, nós ganhei a grana com rap, isso tá avançando. Cante campeão da aldeia, da hora já assemelha. E mais onde vagão, campeão da linha vermelha. E mais onde vagão, campeão da aldeia, do 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 vagão que eu respeito é o salvador que tu imita. Palmas, Camila, que vai estar em soma! Ei, mano, cê tá em perigo comigo, porque sabe que aqui você não é o inimigo. Porque eu tô fazendo rima, cê tá num problema, eu não passo pano, eu tô poeta, eu só passo a pena. Cê passa a pena e tô com a pena, guarda, cruzou-se o inimigo que inimigo usa a gema e farda. Cê tá ligado, que eu peço, mas não faço, mostrando pra você que é bem tudo que eu peço. De repente, você é um agente da gente, eles usam o gema e cê tá preso na cadeia da sua mente. Eu vou falar pra tu, o meu rap é liberdade e revolução, carandiru. Carandiru, não, você só dá falha, tá preso, mas dê a revolução que eu faço nessa batalha. Ei, até porque cê sabe como é, como um macumbunhão de maloqueiro rebelião. Sua rebelião da boca, a minha é do coração, então salve pros maloque, eu sou oitavo pavilhão. Pra mim, você é oitavo pavilhão, eu sou oitavo pavilhão, eu sou oitavo pavilhão, então eu vim só pra cansar. Você é oitavo pavilhão, pra mim é um cusão, veio de função, mas cê nunca vai tocar essa treta. Oitavo pavilhão, eu vou com arma na mão, mas perda quando troco, o anjo com acerto e troveita. Pelo contrário, essa é a poesia, nós põe com faca e camão, eles vêm de covardia. Pra fazer teu contrário, agora esses são os corpos, até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos. Quanto é o número dos mortos, nunca foi neta, pra cada piranta tem um postura reta. Ei, seria um juda traidor, pecador, não é merecido como rimador. Olha o nosso amigo, olha a porra. Cê percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia? Típico menor que vê que tô no B.O. e na rima fica só a pela pederastia. Não é desse jeito que eu vou falar como é que é, cê tá ligado, pra correr de mim é melhor que cê fuja. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim, voltou no meio, tava com a boca suja. Ei, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também. Paz, até porque, desculpa, mas de avacalho. Ele me enganou, me ganhou, só é um prato que se come frio e o meu tag tá frio pra caralho. Ei, parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prado você já perdeu, porque cê foi vacilão e emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio, a cena ficou quente pra tujão. Porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade, sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do prado? Aqui tá escrito que é porque é que a questão contra mim. Eu falei, ele falou de boca suja, porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu cu. Então demorou, trago a esperança, hoje o bem de vingança vai virar um x de xabu. Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara, sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro, cê viu um agora, cê não vai ver mais. Sabe porque agora eu vou mostrar pra você, tá ligado tu tá aqui agora, esse é um stake. Eu te mato tipo underfake, errar no erro dos MC é digno de MC fake. Digno de MC fake, cê tá falando besteira, pra cavar com esse underfake. Manda trazer a cadeira, corre! Yei, 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 sabe que eu tenho no coração. Ai, Prado, você tá muito emocionado, cê pergou pra sua própria emoção. Demorou, parceiro, só que agora você é um otário e o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira, só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada, vou bater na sua batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda, depois vou dar um suplécio pra ver se a corda pra vida. Então apeta a peste, vai pra baixo e no instrumental. Hoje o microfone vai se ar, mas esse cenário meu especial tá cheio, cê tomou o especial. Mas ele fala até de erro, demorou, isso é que Gerardo já percebeu. É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado. Tu se foda que não pode agarrar, sou eu. Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara. Porque não tem como você ver atacando, falando as paradas que eu acho que é errada. Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos. Que julgam por você mais novo, mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Falou que ataco, falou que ataco. Mano, sabe que minha rima é linda. Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda. Eu não sei o que eu sou mais jovem, por isso que se repassa. Já mais de jovem, que eu sou jovem, até que já toca o passando mais uma marcha. Sei que cê é jovem, só tipo 29, mas mano minha tri-fuge é bem mais ainda. Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas. Quem domina é os 30, tá ligado que não é mesmo andando. Vai supor que é como mandamento. E quando eu rimo, cê fica em choque. E pergunta, mano, fala 300. Fala choque, fala choque. Mano, sabe que eu sou verdadeiro? Na verdade eu sou próprio super choque. Tô voando na tampa do bueiro. Acho que é bom. Não foi o teu parceiro que falou de Glock que matava inocente. Falou que quem domina é os 30. Quem vai dominar é as 30 do meu peito. Ele é bravo, mas eu já tô ligado. Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário. Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando, melata. Meu parceiro, o peito tá comigo. Sua cima cê não tira ela da tia. Então, pega o peito e cato, cê se faz a rima louca. Magrão tá divertido. Tá fudido que hoje é soba. Sabe de... Oh, 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 oh. Tá grande, né? Só que tô bravo, mano. Sabe de cê tá fudido. Cê falou do baile, na tac, na noca. Entrou nenhum rádio comigo. Aguentei honrado, parceiro. Ele ainda não acabou. Você tá muito do arrogante. Cê tem que entender que cê é jovem. Quando cê chegou, ela já tava aqui antes. Ensinando pro seu o que era ponte. Essa do pente eu já escutei. O dia não é de sopa. É dia de pescaria. E essa sereia eu pesquei. Então, pôs se contra mim. Você já vai se escutar. A do pente tu escutou. Vós escutar até responder. Calma, mano. Que contra mim cê tá corrompido. Hoje não é sereia. Eu tô batando cor de rosa. Porque quando chega na minha frente, tá fudido. Uou! Eu quero lançar uma de palmas, falei. Eu quero lançar uma de palmas. O que define um vencedor é conseguir a vitória. O que define um campeão é toda essa trajetória. Por isso tu se enganou aqui, meu bem. Se tu ganhar, sou campeão. Igual da vitória é minha também. Eu sei que é sua vitória. Só que a rima cê não acha. Caminhada, a polícia paga com bala de borracha. Então eu tô no campo. Pra eles muita treta. Vem com bala de borracha. Ronaldinho é só caneta. Ai, quem falou? Que nunca ganhou improvisado. Quer saber mais que eu, do Ronaldinho. Ele é do meu estado. Só fala de PM, do nada aliado. Tá sabendo demais. Acho que é um policial disfarçado. Eu tô no campo. Vão! 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 Então vamos assim, então vamos assim. Rimas em 3, 2, 1. Não sou policial disfarçado. Toma paz, advogado. Que é a policial assassino. Tá preso, tá enjaulado. Pois essa que é a cena. Eles nos fazem refém. Se eles podem matar nós. Mas vai matar eles também. Não vai matar também. Demorou na disciplina. Mas o cristal é cultura. Combate só com rima. Por isso que a gente faz trilha sonora. Tiraram nós da praça. E olha onde a gente tá agora. Olha onde a gente tá agora. Não vai ter ponto final. Quando eu falei de matar. Pode acabar a moral. Não importa se é praça ou o palco. Nobra prima. Os meninos do underground. Faz a vibe subir pra cima. A vibe subir pra cima. Por isso eu não me rebaixo. A vibe sobe pra cima. Mas tua alma desce pra baixo. Cê fala de mata. A moral. O tempo inteiro. Cama dessa cultura. Tem que me matar primeiro. O Sabota já morreu. O Tupac morreu também. Vários mano do rap morreu. E mandava bem. Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo. Só que o meu rap vai ser eterno. Palmas, Amirão. Muitas palmas.